No episódio anterior Vai ser sucesso no Brasil nessa época Que é filme adulto As pessoas não falam, mas Eles ficam chocados Só quando beijo já é fricante Não Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga E sou a Rosinha que estuda português Vocês pediram a parte 2 Da nossa conversa sobre os relacionamentos Com Paola Buzoni E ela já está aqui prontinha O grau da conversa subiu até mais Por isso já deixa o like para esse vídeo Verifica se você já se inscreveu no canal E bora para a conversa direitinho Vamos Mas você não terminou de me falar Sobre como seria o encontro O encontro russo O processo russo para um casamento Como é? Isso que eu acho que eu não expliquei Muito bom, mas o jeito mais comum Na verdade É quando as pessoas no início Éramos amigos Primeiro viram um amigo Depois Exatamente Eu concordo plenamente com você O brasileiro Não Não, mostra pra ver Não, tem muito brasileiro que sim Entendeu? Primeiro você vira um amigo Mas normalmente Primeiro fica para depois virar amigo Dá para virar amigo depois de ficar? Que amizade é essa? Foi interessante É tipo Tipo assim É muito comum As pessoas Tipo assim Por exemplo Se viram numa festa Se viram em alguma ocasião Se acharam Achou um e o outro bonito Entendeu? E ficaram Sem ter nenhum Tipo Nenhuma conversa Eu acho que isso Acontece justamente Por causa Que os brasileiros São muito abertos No assunto Quantas tentativas Você quer Você pode ter Comer essa pessoa Comer essa pessoa Comer essa pessoa Tipo Ah Não deu certo Não tem problema Vai para o outro Ele é mais assim Mais Líquido Mais Eu não sei Usar a palavra certa Em português Tipo Eu acho que isso Tem algum laço Como liberdade O brasileiro Não se sente Tão controlado Pela sociedade Se é uma brasileira Vai ficar Com um cara Depois trocar Para o outro Normal Tudo bem Na Rússia Se a menina Tinha mais do que Dois namorados Antes de se casar Com um próximo Outro cara Já é demais Já é suficiente Mas Até as pessoas Podiam te perguntar Tipo Tipo assim Se ela foi casada Antes Tipo Não Não Quantas Com quantas Pessoas Ela namorava Antes de se casar Com alguém Até nas cidades pequenas Você pode ganhar Alguma fama De uma mulher Fácil Porque você já tem Três namorados No interior Aqui Pode até ser Que sim Também É No interior As pessoas Acho que tem Essa tendência A ser mais conservadora Uma mulher Que já ficou Com muitos Tem uma certa fama Pode ser Porque eu não conheço Eu só vejo Os exemplos Aqui em São Paulo Em São Paulo Tudo bem Não deu certo Não deu certo Vai vir uma festa Nessa outra pessoa Isso eu também gosto Que é tipo Você não precisa Pensar Que é Putz Agora eu vou ficar Como esse cara Porque se eu vou Tracar mais uma vez As pessoas vão pensar Que algo está errado Comigo Mas eu acho também Que tem um lugar De tipo assim Você não De ter dificuldade Em trabalhar Relações Tipo assim Uma coisa tipo Ah não está dando certo Troca E às vezes você vai lidar Com o mesmo problema Com todas as pessoas Que você Você tocou Um assunto bem sério Isso é psicologia Eu falei Você fala Eu vejo isso realmente Tem até um filósofo Que ele fala Sobre relações líquidas Então tipo Ah não deu certo Essa pessoa tem esse problema Largo E vou encontrar outro Mas às vezes Você vai ficar encontrando outro Com o mesmo problema Porque é um problema seu De lidar com um defeito do outro Claro que existem casos Que é melhor assim Sei lá Casos onde a gente está falando Sobre violência Ou a gente está falando Sobre um relacionamento Muito tóxico Ou a gente está falando Com alguém que realmente Só não casa com seu estilo De vida mesmo Tipo sei lá Você trabalha de manhã E outra pessoa Trabalha de noite Vocês não conseguem se encontrar O que eu vejo assim Entre muitas pessoas É essa falta de paciência Não só paciência Mas uma certa Determinação Assim Em trabalhar o relacionamento Sabe Desenvolver mesmo Sabe Porque às vezes Você vai ficar lidando Com o mesmo problema Com qualquer pessoa Isso é Sim Eu concordo Isso é muito É um assunto muito sério E um assunto Que serve para Alguns casos individuais Muito forte Eu também tenho uns amigos Que eu iria mandar Para o psicólogo Amanhã A gente já não conseguiu terminar Porque é um assunto Muito quente É abrangente Muito interessante Então é isso Geralmente começa Com amizade Ah por exemplo Não sei o que Eu ajudei para você Na faculdade Você ajudou para mim Depois tinha algum evento Onde a gente saiu juntos E as pessoas Às vezes Às vezes Não é comum Mas podem já se beijar No primeiro Segundo Terceiro Encontro É só beijar É só isso E se tem relação sexual A pessoa fica mal vista Como é que funciona Eles já estão namorando Se você beija Talvez você já está namorando Fica a dica Entendeu Se você beijar um russo Talvez você já esteja namorando Com ele Cuidado É verdade A gente tinha até Uma piada Num filme super famoso Na Rússia Lá tinha uma expressão Beijou Casa Beijou Casa E mamãe de ela Que falou Porque no passado Era basicamente assim Nossa A gente agora Tudo que eu falo Mais uma vez Relacionado para a Rússia Central Moscou São Petersburgo Regiões mais desenvolvidas Mais próximas Para a Europa As pessoas viajam As pessoas trocam Culturas Isso Porque ainda Sempre existe O parte asiático Existe o parte Do sul musulmano As pessoas lá Casam muito mais cedo A menina não sai Da casa Antes de casamento Eles realmente Usam toda essa roupa tradicional Parece que mudou Ao menos agora A mulher consegue ver O marido Antes de casamento Agora melhorou Antes ainda não podia Calma aí Não podia ver Marido antes de casamento Não podia ver Ver? Caracas Por isso eu falo Que existe uns Diferentes Culturas É Rússia diferente Sim E não vou falar Que esse tamanho Traz só felicidade Quando as pessoas São diferentes Diversidade é legal Mas às vezes Quando as diferenças São tão gigantes Você se perde No meio de tudo isso Então voltando Para saíram A gente tem um date Como os brasileiros falam Date Ah, eu queria te perguntar Como que é Um date geral Vocês marcaram Exatamente um Jantar romântico Por exemplo Vai depender muito De cada pessoa Ah, é diferente Inclusive de classe social Também Porque acho que Pessoas com a classe social Mais elevada Assim Vai ser Um restaurante Uma coisa assim Mas em outros casos Pode ser Um bar Pode ser Um cinema Aí se conhece Troca uma ideia Tipo Para falar Basicamente Para falar um do outro Conhecer um do outro É normal ter um primeiro beijo Logo no primeiro encontro Mas existe uma coisa Assim Que eu vejo Muito das mulheres Assim Que se sentem quase Tipo assim É na obrigação De ficar com o cara Entendeu? É Quando eu saio Vai pra Rússia Lá nem cara Vai querer ficar E não é tradicional Isso nem vai nem chegar na cabeça E nem vai pensar nada de você Não Aqui por exemplo Se vocês estão ficando Ficando sério Lembra do ficando sério? E vocês ainda não tiveram Uma relação Uma relação sexual Isso meio que tipo assim Não existe Porque isso faz parte Do conhecer Ah Entendeu? Ah o brasileiro? Conhecer na cama Porque Conhecer já todas as áreas da vida Porque Exato Porque pro brasileiro Começar a namorar Tudo tem que dar match Entendeu? Inclusive na cama É claro Não É importante Eu entendo Mas não é assim na Rússia Não Tem muitos que Tram no primeiro encontro Já assim Nossa Não 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 Na Rússia não é comum Ninguém vai fazer Coisas sérias Já no primeiro encontro Até o beijo Não é muito comum Tipo assim É como se fosse Sabe Nos alguns filmes Quando você se encontra Vocês fazem Um date na Rússia Vocês se encontram Vocês fazem alguma coisa Geralmente Tipo Tipo o que? Pra museu Museu é muito comum Museu Jura? Que romance Eu adorei Eu quero pra Rússia Mas a gente tem um monte Dos museus E eles são baratos Mas assim Pra um encontro Não é comum Depende do que o homem Quer da mulher Se ele já gosta dela Ele já Por exemplo É colega do trabalho Da universidade Então a gente já trabalha juntos Por exemplo Uns dois Três meses Já se conhecem Sim Eu conheço Porque ela é engraçada Ela é linda Eu quero Não sei o que Pra tentar Ela Ele vai criar Alguma coisa Interativa Ele vai tentar Caprichar Do encontro A gente vai pro museu A gente vai pra alguma Exibição moderna A gente vai pro No cinema também Pode ser Até parque De diversão Sei verão Galera gosta No inverno Na patinação No gelo E date Um clássico Ai que lindo Que romântico Sim Mas tem que se casar Depois do primeiro beijo Brincadeira Mas vocês entenderam É mais conservadorismo Mais clássico Mas eu acho romântico Sim E depois Vocês vai pra comer Talvez Não sei se é de noite Pra jantar E depois Vocês falam 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 E depois Se foi bom Talvez Quando vocês Vai se despedir Se despedir Pode ser Vai rolar um beijinho Mas pode ser Ainda se foi tudo bem Pode ser não Pode ser na próxima Varia muito Do casal pro casal Mas eu sei Que vocês querem perguntar Que é Mas quando Eles vai pra cama Que eu paguei Pra cama Varia De casal pro casal E geralmente Algo entre Duas semanas É considerado Bem rápido Até pode ser Um Dois meses Mas o brasileiro Já desistiu Já Não quero não Não quero não Faz aquele Eu não quero Mas duas semanas Se vendo com que frequência Duas vezes por semana Pode ser mais ou menos Então seriam Tipo Tipo Quatro encontros Sim Isso que eu queria dizer Encontro número Quatro Cinco Se tudo rola Perfeitamente Vocês se divertem Fazem piadas Assistem filme E você gosta Ele gosta E tudo Já encontro Número quatro Cinco Vai rolar Pelo que eu vejo Daqui No quarto encontro O cara já tá De saco cheio O cara já tá Tipo assim E aí cara O cara já tá Assim Vai rolar ou não vai O homem né Eu acho que ele já tá Meio assim Se é mulher assim Mas isso é uma escolha Assim mais do homem Ou mais da mulher Ou você acha que é ambos De ambos os lados Existem excepções Né Claro Sim Às vezes Existe que o homem Tenta catalisar Esse processo Às vezes existe que é mulher É claro que eu não falo agora E não me conto agora Sobre os casos do abuso Quando alguém força Alguém pra fazer alguma coisa Que tipo O homem realmente fala Que Vamos já Eu acho O que é forçar pra você Se a cara está perguntando Sou já Essa é a impressão Tem que acontecer Como diz a poeta Tem que acontecer naturalmente Isso é a frase Que eu quero fazer Uma tatuagem Aqui Toda coisa no mundo Tem que acontecer naturalmente E depois ainda falam Que o gringo Que é emocionado O brasileiro Que é emocionado Que quer ir logo Assim Mas o brasileiro parece Que sabe Tem uma Gigante paixão pra vida Como se fosse Aquela criança Com fome Na loja dos bombons Provar isso Marmelada Chocolada E bombons E tudo Tem paixão Pra vida Grande Juntos com essa sensação De liberdade Que é A vida é única Vou provar tudo E isso é lindo Eu acho que isso O que os gringos Se sempre apaixonam Nos brasileiros Às vezes Até Alguém Pode ser Não gosta desse jeito Os brasileiros Eu quis dizer Isso Porque os gringos Se apaixonam Para os brasileiros Para os homens Para as mulheres Isso é secreto Não fala pra ninguém E a mulher Ela tem Costuma tomar atitudes Ou é mais o homem Que toma atitudes Antigamente O homem Tava Tipo Responsável Para os Canvidos Para os Primeiros passos Mas não Eu posso dizer Que os Últimos Dez anos No mínimo A mulher começou A pegar mais Iniciativa Nas suas mãos Mas ainda tem Essa onda De Romantização Desse jeito Que é Ele que é Com vida Ou algo mais Por exemplo Você sabe Que na Rússia No primeiro encontro Se é Deite Se é encontro romântico Não são os amigos Né? Sei lá gente Na Rússia Se o encontro É romântico Tipo date Não é sair Como amigo Você não vai Como amigo Você não está indo Como amigo Para o cinema Você está indo Como cara Que é potencial Ele vai trazer As flores Mentira Todos os brasileiros Se eu não pegar O meu namorado Mandar ele Para a Rússia Aí você apresenta Algum amigo seu Para ele Para ele aprender Com os russos Essa é uma diferença Também eu acho Porque eu lembro Quando eu cheguei No Brasil Eu não vi As lojas As flores Lembro que Eu perguntei Mas eu perguntei Aonde vocês Compram as flores E as pessoas Me perguntam Mas tipo Para que é Eu não Para verde Para tudo Para sair Como alguém Sair Como as flores Como assim? Isso aqui É visto muito Ou como uma coisa Muito antiga Eu estou um pouco chocada Eu confesso Por exemplo Você combinou Como um cara Do Tinder Por exemplo No aplicativo Você vai Se encontrando No Tinder? Nossa Jamais o cara Faria isso Não Em teoria Só em teoria Só em teoria E ele vai trazer As flores Nesse encontro Para você Vai falar Olá Essas rosas Para você O que você vai pensar Eu não sei O que falar Porque Se fosse um gringo Eu ia falar Amei Ai que fofo Eu ia falar Tipo Meu Deus Agora sendo um brasileiro Eu ia ficar Muito desconfiada Eu ia falar Tipo esse cara Tem algum problema Você Esse cara Tipo assim Por que? Porque não é cultural Daqui Então eu ia achar Muito estranho Sabendo que isso É uma coisa comum Eu acho incrível Eu acho que é isso mesmo O cara tem que trazer Flores O cara tem que conquistar Mas não é uma coisa Comum aqui não No meu caso Se um brasileiro chega E me traz flores Você vai correr? Eu vou Não Não ia correr Acho que eu ia ficar Bem curiosa Isso Eu ia estudar Essa pessoa Sério Mas eu acho incrível Eu sonhei Te perguntar Porque eu falei Já tinha alguma conversa Com os brasileiros Nesse assunto Exatamente com as flores Tinha os meus amigos E meninas E os homens E alguma menina Disse que Eu iria correr É esquisito demais É muito estranho Porque ele trouxe flores E eu Para mim Pelo contrário Tipo na Rússia Esse cara Não trouxe flores É muito estranho Mas Aqui tem que Uma pequena detalhe Tipo na verdade Não necessariamente Até os flores Pode ser Uma caixinha Pequena Com algum Sim Algum legal Chocolate Alguma coisa É tipo Para mostrar Que você Interessa Para essa pessoa De verdade E recentemente Até eu vi Que existe Algum Movimento Para trazer Algo de volta Para um homem Se você realmente É interessada Algum tipo Também Pequeninho Pequeninho Lembrancinha Eu não peguei Essa onda Eu nunca fiz Vou falar a verdade Desculpa Todas as caras Quem está assistindo Eu sou a favor Do cortejo O cara tem que Cortejar a mulher Sim Você não custa nada E só alguma detalhe Que vai dar diferença Mas é verdade Eu entendo você Se as pessoas Aqui Não tem esse costume É coisa cultural Eu tenho a sensação Que o homem brasileiro Ele tem muito medo De se comprometer Então um cara Que já está chegando Querendo se comprometer É suspeito Ele já é emocionado? Não, sei lá Cara Tipo Milhões de coisas Tipo Por que ele está Tipo Ele mal me conhece Já está querendo Me dar flores Sabe Tipo Não sei Mil coisas iriam passar Pela minha cabeça Sabe Porque O homem brasileiro Eu acho que Ele tem Esse medo De se comprometer Com a mulher Talvez O homem brasileiro Você tem medo? E você tem por que? De ter um compromisso? Não sei A gente está aqui analisando A gente não sabe Com certeza A gente está analisando O que se passa Na sua cabeça Homem brasileiro? Qual é o seu medo? Conte para nós Eu acho que eu vou ler comentários Para esse vídeo Com todo o meu Atenção passiva Porque Mesmo como As mulheres E os homens Eu estou muito interessada Em apanhar As pessoas Cada um tem Sua experiência Você ser uma mulher O que você faria Se o cara chegasse No primeiro encontro Com rosas? Eu não sei Fala você Terminando assim A questão do encontro O cara chega Dá uma coisa Tipo Em tal encontro Aí nisso Vocês já estão namorando Geralmente na Rússia Funciona assim Pode existir pedido De namoro Pode não Mas A maioria das vezes Se vocês Não só se beijaram Mas já Ficaram Uma noite juntos Vocês já estão namorando Não estão namorando E se não Vocês tem que combinar isso Porque se vocês Não falaram nada Ficaram uma noite Juntos Segunda noite E não falam nada Vocês estão namorando Senão Ou mulher Ou homem Tem que sentar E falar Olha A gente faz isso Na cama Ou algo Ou a gente Está fazendo Ou a gente Fiz Uma vez Ou duas vezes Mas eu queria dizer Que é Eu A gente foi longe demais Eu não quero forçar Eu não estou Ainda Tenho certeza É uma responsabilidade emocional Sim As pessoas combinam Para saber Se você tem dúvida Você pode botar O seu parceiro E perguntar Ele Ou perguntar De algum jeito mais leve Tipo Brincando Ah Isso é meu namorado Você pode dizer Para sua amiga E se não Depois ele vai te dizer Mas eu falo Sobre as pessoas Adequadas Sem problemas Psicológicos Só como algumas Dificuldades Psicológicas Talvez Oh Você é uma estranha Cara Minha mãe diz Que eu sou especial E na minha experiência E na experiência Dos meus amigos Era assim Se você tem dúvidas Tenta perguntar Alguns não perguntam Ficam sofrendo Ou são sertanejos Ficam em casa Com garrafa de vodka Não sei o que Mas geralmente Seus amigos Vão te puxar Falar Que vai perguntar Vai já pergunta Todo mundo pergunta E você pode também Fazer isso Não ficar chorando E geralmente As pessoas Passam Essa vergonha E perguntam Mas se você Tem que perguntar Já talvez Algo está sendo errado Até porque é uma intuição Sim A gente intui Quando tudo bem Não chega na sua cabeça Que algo está errado Você nem pensa nisso Você só aproveita Você sente Quando a pessoa Está com os dois pés dentro E não Eu vejo muitas queixas De muitas mulheres De Assim Desse caso Por exemplo O cara Vocês tiveram Relações sexuais Não sei o que lá E uma das pessoas Tipo só some Desaparece É algo legal? Não Mas tipo É comum acontecer Acontece com muitas pessoas É algo que tipo assim Muita gente Meio que até Já aceita Entende isso Tipo não conversa O que eu acho Completamente errado Sabe Tipo tem que haver Uma conversa Qualquer coisa Que você não gosta Não aceita Não parece fácil Às vezes Isso é difícil Pra você Assim Na sua cultura Como é isso Tipo assim Você já está tendo Relações sexuais Ou a pessoa Um dos lados Tipo assim Não quer assumir nada No momento Qual seria Da sua cultura Qual seria a sua opinião Sobre isso? E eu acho Que depende Do desejo Da pessoa Se eu Honestamente Falo para mim Eu também Não quero Coisas muito sérias Isso Já é suficiente Pra mim Você pode ficar Até assim E olha só Aqui talvez Nasce o conceito De ficante Porque ela É Eu entendi É isso Mas eu acho Que isso Só nos filmes Funciona Porque na vida real Quando a mulher Fala Que é É suficiente Pra mim Na verdade Ela pensa Que eu vou mudar Ele Ele vai mudar Seu opinião E tudo vai A gente vai namorar Já já Em breve Nossa Isso Daria um outro vídeo Nesse assunto Na verdade Eu acho Que geralmente Se o homem Vai responder Que Ah agora Não quero nada Sério A maioria Das rusas Vai correr A maioria Vai Vai significar Que Eu não posso Trazer ele Para meus pais Levar Para a festa Da família Porque eu não vou Poder Representar ele Como meu namorado Quem que é Esse cara No canto Do quarto Eu sou seu pai Eu sou Jesus Por isso As pessoas Geralmente Eles podem até Sofrer alguns meses Mas depois Como funciona Como funciona o processo Assim De casamento Aí tipo Quanto tempo leva Por exemplo Vocês já estão Namorando Há dois anos E não teve um pedido De casamento Isso é estranho Não é Depende da mulher Vou falar Em geral Em geral As pessoas Querem casar Mais cedo Se você Namora Dois anos Já E entre esses dois anos Você mora juntos Um ano Ou algum tempo Os pais De ambos os lados Vai falar Sobre casamento Dois anos Geralmente Na Rússia Já é Olha O som dos relógios É Eu acho que dois anos Eu tenho uns amigos Mesmo Quem se casaram Com um ano De namoro Tem o casal Que estão namorando Três anos Depois que se casaram Isso é algo Super comum Entre um ano E três Talvez por isso Eu falei dois E só as pessoas Modernas Eles Claro que Demoram mais Como esse assunto E já As pessoas Até Não casam Até o momento De ter filhos É super comum Na Rússia Quando a noiva Tá grávida É tipo Super comum Aí tem que casar Boa pergunta De algum jeito As pessoas Têm certeza Que sim Por causa Dos documentos Dos documentos Pra criança Os russos Geralmente Quando a criança Chega Eles já Ficam Uma família Isso A família E os pais É os pais A gente usa Mais palavras Pais Se a gente Estão casados E eu vou Visitar Minha mãe Meu pai E os outros Eu não vou falar Que eu vou Visitar a minha família Eu vou falar Que eu vou Visitar meus pais Não entendi Eu também Minha família Onde são meus Crianças Aqueles pessoas Que me deram vida Eles são os pais Eles não É família Isso agora É minha família Nossa Achei corretíssimo Eu adorei Eu vou virar russa Mas é verdade É assim Tipo Quando alguém Vai falar Eu vou Pra fim de semana Pra minha família Os brasileiros Sempre falam Vou passar Natal Com família E eu sempre Penso Com seus filhos Com quem? Com mãe Pai Namorada Esposa Porque Às vezes Eu não sei Se alguém Tem crianças Ou não E por isso A gente Geralmente Fala Que eu vou Visitar Meus pais Aí isso vira família Aqui a gente tem um conceito Muito tipo assim Família É pai Mãe Avô Avó Tia Tio Tudo que tem O seu sangue É a sua família Pelo menos isso Do que eu experiencio Na minha vida Também É verdade Eu sei Eu sei Eu vejo isso Eu vejo isso No dia a dia Eu acho muito interessante Esse conceito Porque traz Essa coisa Assim Do ir pra frente Eu adorei Vou adotar Isso Na minha vida É diferente Ah no Brasil Pelo que eu percebi Todos são Quem são Como se diz De sangue É família Depois a esposa Ou o marido Eles como se fosse Ficam uma parte Da família Ou algo assim Tipo eles entram É Entram pra família É isso mesmo Entram pra família Até tem Isso é uma Uma frase Tipo Ah entrou pra família Sim Gente Ah acho que eu preciso Ter bebês Quero uma família Depois dessa conversa Mas Nem todos São os flores Aham E na Rússia Eu não sei Sobre o Brasil Mas na Rússia Tem um Sempre grande Número Dos divórcios Porque as pessoas Casam cedo Sem pensar Às vezes E Só agora Essa tendência muda Porque antigamente Como era tradição Na União Soviética Tipo Saiu da escola Já pro direito Pra cartório Eu nasci Quando minha mãe Tinha 25 anos E as pessoas Já olharam Pra ela Estranho Porque ela é velha Nossa Tipo Ainda não tem Ninguém 31 Eu já queimei Todas as largadas Não A minha mãe Ela me teve Com 28 anos E aqui é normal Assim Você tem Até uma atriz Aí recentemente Que ela Ficou grávida Tipo Com Mais de 35 anos Alguma coisa Não Agora Coisas São Super Muito Diferentes As pessoas Super Muito Mais Livres E Outra História Lá No Anos 70 80 Na União Soviética Esqueça Você não Tinha Liberdade Mas Sim Mais um Outro assunto Grande Interessante Mas você vê Desse jeito Também Eu não tenho Tal grande Família Sabe Eu tenho Bem poucos Parentes E eles Todos Moram Em cidades Diferentes Para mim Eu acho Que eu Também E você Se refere A parentes E não Família Tipo Por exemplo Um primo É o seu parente Sim E não Sua família Sim Minha prima Que mudou Para outro País Ela Agora Tem Os filhos Já E tudo Eu acho Que ela Fala Que isso É Minha Família Ao menos Ela não Vai Falar Sobre Minha Sobre Família Chega Eu Iria Te dizer Até mais Coisas Mas A gente Vai Ter duas Horas De Vídeo Por isso Melhor Eu estou Chocada É Acabou De abrir Um universo Assim Para mim Tá ligado Amei Cara Amei Eu sou Super Feliz Que Paola Achou Um tempo Para mim Hoje Porque Ela é Carioca Chegou Para visitar São Paulo E vai ter Que me visitar Também Lá no Rio De Janeiro Lá em Búzios Vai Bota Lá Para ela Enche o saco Dela Vai nas redes Sociais Dela E fala Queremos Alguém É no Rio Queremos Alguém É no Rio É um Picado Ainda não tenho Vídeos De Rio De Janeiro É verdade Isso Tá vendo Como eu já disse Vou esperar Todas as suas Opinhões Nos comentários E ler Com uma grande Curiosidade Vou também Entrar aqui No vídeo Vou responder Também vocês E até Próximo vídeo Gente Beijo no coração A todos vocês Um beijo Gente Obrigada pela participação Espero que vocês Tenham gostado Estou muito feliz De ter vindo Amei Nosso papo Amei 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 Tchau 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 gente